Existem edições brasileiras de discos aí que são consagrados lá fora, que são muito mais legais do que as edições gringas, mano. E ó, a galera lá fora, brother, procura demais, principalmente ali no Discogs, essas edições brasileiras para suas coleções. Eu vou mostrar algumas aqui para vocês e vocês vão dizer para mim aí também se você conhece alguma edição brasileira que é muito mais legal que a edição gringa. E ó, os caras lá fora se estapeiam por uma edição brasileira. É isso aí mesmo, meus amigos. Se você gosta de disco de vinil e rock'n'roll, você está no canal mais legal do mundo. Meu nome é Anderson Araújo e você está sabe aonde? No canal Meu Vinil Perdido. Vocês sabiam, mano, que o Injustice For All, mano, só saiu em Gatefold aqui no Brasil? É isso mesmo, ó. Essa ediçãozinha aqui, ó, sensacional, Gatefold, do jeito que você está vendo aqui, mano. Na época do seu lançamento, acho que foi em 1988, 89, só saiu desse jeito aqui no Brasil. Tanto na época que foi lançado, quanto nas reedições, nesses relançamentos que foram lançados agora recentemente, ele não saiu em Gatefold, ele sai como uma capa simples. Por isso, mano, esse disco, essa edição brasileira do Injustice For All, é procurada no mundo todo e é muito valorizada. É só você dar uma procurada lá no Discogs, Injustice For All Metallica, edição brasileira, que você vai ver o preço dela. A edição brasileira do Division Bell, quando foi lançada, foi lançada numa mídia azul, mano, num azul meio translúcido. E esse disco, essa edição brasileira, é procurada no mundo todo. Só no Brasil saiu desse jeito. Muita gente reclama da qualidade sonora desse disco que foi lançado à época e bota a culpa na cor da mídia. Mas, na verdade, mano, a gente já falou que o problema daquela mídia, principalmente nas faixas finais, se dá pelo número de faixas que estão em cada lado do disco, né? São muitas faixas, trilhas comprimidas. Muitas vezes, algumas edições tiveram as músicas editadas para poder caberem, né? Nas dois lados dos discos. Então, essa qualidade aí é muito questionável. Mesmo assim, mano, é uma edição muito procurada. Posteriormente, nos relançamentos, o Pink Floyd corrigiu esse problema, né? Eles fizeram uma remasterização, colocaram dois discos diminuindo o número de faixas, algumas edições aí em 45 RPM, e fez esse disco ficar com um som maravilhoso, né? Como ele merece. Mas a edição brasileira, mesmo assim com esses problemas que a gente acabou de dizer, por conta da mídia azul, é muito procurada. A versão que eu tenho aqui comigo não é a mídia azul, já é o relançamento de aniversário duplo com a mídia preta. Outro disco de edição brasileira que é muito procurado pelos gringos é esse cara aqui, ó. O Love do The Country, segundo o álbum da banda, lançado em 1985. Na época do seu lançamento, só no Brasil, e somente no Brasil, ele saiu desse jeitinho aqui, ó. Gatefold, mano. Olha que coisa linda ficou esse disco, né? E, mano, na Europa, Estados Unidos, ele saiu com um capa simples. Por isso, mano, também esse disco é muito procurado aí nas plataformas de venda à edição brasileira, principalmente no Discord. Você vai ver que lá no Discord a edição brasileira, de época, é muito mais valorizada que as gringas. Posteriormente, quando o The Country lançou esses discos, ele lançou nessa edição aqui, é... Gatefold. Essa edição que eu tenho aqui é uma edição mais recente, mais nova, importada, porém já Gatefold. O de época, ele também é desse jeito, porém com um material mais... ele é mais duro, ele é mais grosso. Essa capa aqui, ela é mais flexível, tá bom? Mas também é muito procurada. Quando o Guns N' Roses lançou esse disco aqui, ó, o Uptite for Destruction, essa capa aqui, mano, foi censurada. Por isso, logo que chegou nas lojas, essas edições precisaram ser recolhidas no mundo todo, né? Na verdade, nos países que ficaram incomodados com essa capa, por motivos que você pode interpretar aqui. Porém, no Brasil, mano, o disco circulou normalmente e livremente. O que que o Guns N' Roses fez? Pegou e lançou essa capa alternativa aqui, ó, que também é usada atualmente nas reedições e no relançamento desse disco. Porém, no Brasil e na época, essa edição aqui continuou, mano, e é muito procurado. Você pode achar a edição brasileira lá no Discogs desse disco aqui por 100 dólares, mano. E tem gringo que chega a pagar 100 dólares pra ter uma edição com essa capa aqui. Esse desenho aqui, mano, acabou ficando no material de arte interno da banda, né? Tem uma edição de aniversário, que ela é gatefold, essa aqui é uma capa simples, que você abre essa capa e tem o desenho dentro, mas nunca na frente, assim, escancarado como é a edição brasileira. Não dá pra falar de discos com edições brasileiras mais legais do que as gringas sem falar desse cara aqui, né, mano? O primeiro álbum do Dead Canids, o Fresh Fruit Routine Vegetables, né, mano? Esse disco aqui, cara, quando foi lançado na época, só no Brasil ele saiu com uma mídia branca, como você pode ver aí na imagem que eu tô mostrando pra vocês. Eu estou mostrando a imagem porque essa edição que eu tenho aqui é uma edição americana, que eu comprei recentemente, e a mídia vem preta. Só no Brasil existe a mídia branca, cara. E pensar que a gente comprou esse disco aqui, mano, nas bancas de jornais, e a gente pedia, sabe como? Brother, você tem aquele disco branco do Dead Canids? É o disco branco do Dead Canids, mano. E olha só, esse disco, mano, é muito valorizado pelos gringos. Os caras dão um braço lá no Discogs pra ter esse disco. Aqui no Brasil você consegue achar ele também. É difícil aparecer, mas quando aparece, mano, ele chega a custar em 350, 400 reais. Pra você ver o preço da edição brasileira frente à edição gringa, esse cara aqui eu paguei 190 reais. Vou falar também aqui de dois discos que eu não tenho na coleção. Um da primeira banda do Jason Nistud, né, mano? O cara que substituiu o Cliff Burton no Metallica, que gravou os discos Injustice For All, Black Album, Load, Reload, que saiu da banda depois. E vou falar também do disco do Êxodo Snow. Primeiro, então, vamos falar da banda Flutsen & Jetsen, com o disco Dump's Day For The Deceiver. Esse disco, mano, a edição brasileira também saiu com Gatefold. E a edição gringa, como você pode ver nas imagens aí coletadas no Discogs, saiu com uma edição simples, da capa simples. Então a edição brasileira também é muito procurada. Comparando aí os valores da edição gringa com a edição nacional, pode ver que a edição nacional é muito mais valorizada. E pra fechar essa bagaceira aqui, mano, a gente vai falar do Êxodo de um disco que foi lançado em 1989, chamado Fabulous Disaster. O que a gente vai comparar aqui é a versão europeia versus a versão brasileira. E a versão brasileira, ela é muito mais legal e muito mais procurada que a versão europeia, é, meus amigos, é pra você se orgulhar. E por que que isso daí acontece? Justamente, mano, porque a versão brasileira tem covers, tem bonus tracking e a versão europeia não tem. Vou mostrar pra vocês aqui no Discogs, ó. Olhando o Discogs aqui, mano, repara que a lista de músicas da versão europeia tem uma coisa diferente da versão brasileira, que é um cover do ACDC, mano, da música chamada Overdose. Só por conta dessa música, mano, os gringos são capazes de desembolsar uma granda enorme pra ter a edição brasileira no lugar da edição caseira, da edição europeia. Essa edição meia boca que vocês vendem aí na Europa. Eu não ia perder a oportunidade de tirar uma onda, né, brother? A gente tem coisas aqui que são legais pra caramba também, né? Mas você precisa me contar aí também, mano, que discos que você tem aí na sua coleção que as edições brasileiras são muito mais legais que as edições lindas. E por que que elas são mais legais? Compartilha aqui com a gente, vamos trocar uma ideia, tá bom? Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, se você ainda não for aqui da casa. Deixa seu like. Isso é muito importante, mano, porque aí o YouTube recomenda nossos vídeos, né? A gente precisa dar uma melhorada aí no número de horas, no número de views, no número de likes aí no canal, tá bom? E, mano, compartilha se você gostou, tá bom? Ó, lembre-se então, tenha sempre uma música no coração, brother. E a gente se vê no próximo vídeo, então. Beleza? Valeu? Paz! E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma